Essa informação que eu vou trazer aqui nesse vídeo pra vocês é um verdadeiro absurdo. Eu pessoalmente me sinto enganado, porque eu achava que isso já existia dentro do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, e agora está sendo travada uma batalha entre dois órgãos do governo. Eu explico melhor pra quem ficou interessado, vai me acompanhar até o final. Por favor, não esqueçam de compartilhar as informações que eu vou trazer aqui nas suas redes sociais, pra poder ajudar outras pessoas. Eu conto com a sua ajuda. Compartilha lá no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp. Já deixa aquele joinha da confiança pra eu saber que você recebe os vídeos aqui do canal. E é claro, se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, aproveita a oportunidade de receber informações e notícias todos os dias, porque é de graça. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações pra receber os vídeos. Você não paga nada por esse trabalho que eu tô fazendo aqui. Eu quero agradecer o reconhecimento desse trabalho e o carinho de todos que têm deixado comentários. Pedir pra vocês participarem também. Deixo aqui sua dúvida, pra que eu possa voltar em outras oportunidades. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Eu espero de coração poder ajudar vocês com as informações que eu vou trazer aqui. Olha, a situação é a seguinte. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está travando uma verdadeira batalha contra o INSS. Imagina só uma batalha entre dois órgãos que são pra ajudar as pessoas. Eu tô falando do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome que tá lutando contra quem? O Instituto Nacional do Seguro Social. Mas por que essa batalha? Na realidade é uma tentativa de obter compartilhamento de informações sobre pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios. Aqui eu me sinto totalmente enganado. Enquanto o governo divulgava que havia um cruzamento de dados e informações, o que está havendo hoje, eu vou explicar pra vocês lá no final do vídeo, pra não atrapalhar aqui. Olha, essa medida é necessária pra poder organizar a atualização dos registros do CADÚNICO, o Cadastro Único do Governo Federal, à base dos programas como o Bolsa Família, como voltará a ser chamado e o Programa de Transferência de Renda em 2023. O acesso a dados mantido pelo próprio governo no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, permitiria identificar com precisão as famílias elegíveis às políticas, evitando pagamentos indevidos. Poxa, fui enganado então. Pra mim que isso já era feito desde a pandemia, lá no auxílio emergencial. Então muita gente recebeu, mesmo sem ter necessidade. foi jogado dinheiro fora e pessoas precisando, necessitando, na fila de benefícios. Olha, o INSS, porém, está resistindo em compartilhar dados de forma sistemática sobre o argumento de que são sigilosos, segundo relatos de documentos recolhidos pela imprensa. O órgão requer novos pareceres jurídicos, a que diz respeito da Advocacia Geral da União, a AGU, e também a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que já terem se manifestado a favor da integração, é lógico, por entenderem que ela não fere o sigilo fiscal e nem os dados do cidadão. Na realidade, está sendo utilizada essa informação justamente para beneficiar as pessoas. A posição do INSS é sustentada, apesar de o compartilhamento já existir, embora de forma de consulta manual. Olha que absurdo! Como é feito esse compartilhamento de informações hoje entre INSS e cadastro de pessoas de baixa renda? O portal Cadastro Único, ferramenta provida pela Dataprev, ou seja, a mesma empresa responsável pelos dados do INSS, também responsável pelo Cadastro Único, a empresa de tecnologia do governo federal, a Dataprev, já permite aos gestores municipais acessarem a base de dados do CNIS, ou seja, já é pública, de certa forma, é claro, com restrições, que detêm registros de benefícios previdenciários, assistenciais, trabalhistas, além de informações sobre remuneração e vínculo formais de trabalho. Ou seja, todas as minhas informações do INSS, todas as suas informações de trabalho, estão lá no Cadastro do INSS, e já existe aqui uma ação que permite, como eu disse para vocês, que permite gestores municipais terem acesso a essa base. Segundo descrição no site oficial, o próprio entrevistador social pode visualizar dados detalhados de rendas formais dos últimos meses e informar também, ter informações de benefícios previdenciários dos cidadãos cadastrados. Ou seja, na hora de pedir um benefício lá na assistência social, o entrevistador tem como consultar se você recebe alguma coisa do INSS. A diferença aqui é que o assistente social faz a consulta uma a uma durante o atendimento aos cidadãos que buscam os centros de referência de assistência social. Para isso, um termo de permissão de acesso à base de dados do INSS foi firmado por estados e municípios sobre compromisso de manutenção do sigilo. Então, aquelas informações não podem passar dali. As consultas são rastreáveis. Dá para saber quando um assistente social fez uma consulta a alguma informação. O pedido formulado pelo Ministério do Desenvolvimento Social é para que haja comunicação direta e automática entre as bases de dados. A chamada interoperabilidade. Um palavrão aqui. Eu não consegui falar esse negócio. Interoperabilidade. Ou seja, que seja feita de forma automática a interação entre as informações do Cadastro Único e do INSS. E eu pensava que isso já existia. Isso evitaria a convocação em massa de famílias para a atualização de cadastro no momento em que a rede de assistência já está bastante sobrecarregada. Nós vemos filas aí nas assistências sociais de famílias em busca de ajuda. Imagina colocar filas de pessoas aí virando a madrugada para fazer recadastramento. Inicialmente, as informações lá do INSS do Cadastro, o KINIS, seriam baixadas e carregadas mensalmente no Cade Único. A partir de 2024, isso, ano que vem. A ideia é que a interação ocorra em tempo real. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, já disse que há suspeita de irregularidade em 2,5 milhões de benefícios do Bolsa Família. O que significa isso? Daria para colocar quase 3 milhões de famílias que estão na fila do Bolsa Família passando necessidade, retirando pessoas que não têm direito. E existem. A articulação entre bases de dados poderia ajudar nessa averiguação. O assunto foi discutido em reunião no início do ano entre representantes do Ministério do Desenvolvimento Social, INSS, Data Prev e Caixa Econômica Federal, responsável pelo Cadastro Único. Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Agência Nacional de Proteção de Dados e Receita Federal. O ministro, responsável pelo Bolsa Família, tem tido o respaldo de órgãos jurídicos do governo. A avaliação é que a interação não viola o sigilo fiscal e nem os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados que permite o tratamento compartilhado de dados sem o consentimento do titular sempre que for necessário a execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Ao longo do mês de fevereiro, no entanto, o INSS encenou com novas negativas. Segundo relatos, o ministério avalia acionar a Casa Civil em busca de uma solução. O INSS não quer fornecer essas informações de jeito nenhum. Procurado na quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023, o INSS disse que não há qualquer tratamento em relação ao compartilhamento de informações e que os termos estão sendo discutidos internamente entre as equipes técnicas dos dois órgãos e os demais envolvidos, já que se trata de dados sensíveis e regulados pela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Olha, o ministro de Desenvolvimento Social informou que tem buscado a interação com outras bases de dados para qualificar as informações lá do Cade Único. A pasta diz que utiliza dados do CNIS desde 2015, quando um contrato com a empresa responsável pelas informações dos cidadãos brasileiros, a Dataprev, permitiu a realização de cruzamento periódico das bases de dados para detectar divergências. Ele diz o seguinte, O que se pretende com o novo passo de evolução do Cadastro Único é fazer a interação sistemática entre as duas bases de dados e garantir, assim, uma qualificação maior e mais eficaz das informações de renda. A pasta ressaltou o que dispõe de parecer da Justiça. Aprovando a proposta de interação, o que seguiu as orientações sobre normas e proteção de sigilo de dados, o Ministério está em tratativas finais com o INSS para a interação para que possa ocorrer. Foi dito ainda que a conhecimento da interrupção do compartilhamento de dados pessoais dos beneficiários do INSS, mas não respondeu diretamente sobre o pedido do desenvolvimento social, a Advocacia Geral da União havia direcionado os questionamentos ao INSS. Nos bastidores técnicos, apontam que o pano de fundo, a disputa entre a Dataprev e a Caixa Econômica Federal para ver quem fica com a gestão do Cadastro Único do Governo Federal, o Cade Único. Lá no governo Bolsonaro, o Ministério da Cidadania iniciou um trabalho de migração da base dos programas sociais para o ambiente do CNIS, o que significa passar o bastão para a Caixa Econômica Federal, que é remunerador das funções para quem? Para a Dataprev. Com a mudança de governo, o temor é que o projeto seja interrompido. A avaliação no governo, porém, é que o compartilhamento das informações é um passo anterior, uma vez que trata de aprimorar as condições, ou seja, melhorar as condições de execução de política pública. O Cadastro Único, o Cade Único, serve de base para mais de 30 programas federais voltados à baixa renda. Não é à toa que o cruzamento das informações é previsto em decretos presidenciais e emenda constitucional de número 103, a reforma da Previdência, que foi promulgada em novembro de 2019. A emenda ordenou a instituição de um sistema integrado com informações de remuneração, benefícios previdenciários, assistenciais, pensões e demais programas de transferência de renda, abastecido não só pela União, mas também por estados e municípios. Como eu disse a vocês, isso está na reforma da Previdência. Eu acreditava que é algo que já acontecia, o cruzamento de informações, o cruzamento de dados. No final de 2021, o Tribunal de Contas da União expediu uma determinação para que o governo implementasse a interação num prazo de dois anos, ou seja, até o fim desse ano, 2023. No julgamento, o órgão apontou que ao menos 4,9 bilhões de parcelas do auxílio emergencial pagas indevidamente durante a pandemia em 2020 poderiam ter sido evitadas caso o sistema tivesse em pleno funcionamento. Na avaliação de órgãos jurídicos do governo, a emenda constitucional, ou seja, a reforma da Previdência, ela determina e não apenas autoriza a interação entre as bases de dados para o fortalecimento da gestão, governança e transparência do cadastro único, o que por si só já afasta qualquer argumento de violação e de sigilo fiscal. Ou seja, já existe uma autorização dentro da reforma da Previdência autorizando que o INSS compartilhe os dados para poder ajudar o cadastro único do governo federal. A qualificação dos dados de renda do cadastro único pleiteada pelo Ministério vai permitir detectar e corrigir eventuais divergências e omissões. Por exemplo, se uma família deixar de declarar o recebimento de um benefício do INSS na expectativa de conseguir ingressar com o programa do governo, vai estar detectado lá o benefício e essa família não vai ter acesso. A ação é uma medida de atualização das rendas de pessoas cadastradas sem a necessidade de que essas sejam convocadas e onerem ainda mais as filas dos postos de atendimento municipal responsável pelo cadastramento. É o que diz o Ministério de Desenvolvimento Social na justificativa do pedido. Ou seja, não seria necessário que as pessoas fossem até a assistência social se o governo tivesse, ou melhor, se a assistência social tivesse acesso às informações, se a pessoa tem emprego, se recebe algum tipo de benefício. No cadastro de novas famílias, o assistente social conseguiria recorrer a informações que já são de posse do governo, economizando o tempo do cidadão e também dos atendentes. O Ministério do Desenvolvimento Social alenca a medida como essencial para a melhoria de focalização do programa Auxílio Brasil na Bolsa Família e outras políticas públicas que usam a renda do critério de acesso, pois permite retirar desses programas as famílias fora do perfil, ao passo que possibilita o espaço de atendimento àquelas que fazem jus a eles. Como eu disse a vocês, milhões de famílias que estão aguardando ter uma oportunidade, teriam acesso com a retirada daqueles que não têm direito. O objetivo é a interação que seja efetuada em abril. Para isso, no entanto, é necessário que o INSS autorize o compartilhamento até a primeira semana de março para que o Ministério do Desenvolvimento Social consiga testar a inserção de dados, de informações do cadastro do INSS e o CNIS no cadastro para pessoas de baixa renda ou CAD único, evitando assim erros. Olha, vamos aos números aqui do cadastro único de dezembro de 2022. Famílias cadastradas, 41,3 milhões. Famílias que recebem o Auxílio Brasil, Bolsa Família, 21,9 milhões. Famílias com indício de irregularidade no Auxílio Brasil, Bolsa Família, 2,5 milhões. Vamos entender aqui, para você que acompanhou esse vídeo, que já está compartilhando para as pessoas entenderem, esse impasse. O que é o cadastro único? Olha, é uma base de dados usada em mais de 30 programas federais e que reúne informações de famílias de baixa renda, cujo rendimento seja até meio salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos no total. E o que é o cadastro do INSS, o KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais? É uma base de dados que reúne informações sobre beneficiários da Previdência Social e de trabalhadores formais, ou seja, com registro em carteira de trabalho, incluindo remuneração e vínculos trabalhistas, o extrato é usado para a concessão de aposentadorias e auxílios, por exemplo. Essas bases de dados são integradas como nós imaginávamos diante de tantas recomendações? Olha, até hoje isso não existe, aqui em fevereiro de 2023. O que existe é uma autorização para a consulta individual de informações conforme demanda. Ainda assim, não há uma interação automatizada dos dados. Para você que acompanha o vídeo até o final, vou trazer um exemplo real aqui, que eu não posso citar nomes nem nada, mas a questão é, pessoas que recebem benefício do INSS, veja bem, entram em contato com o escritório que eu trabalho, aqui no interior de São Paulo, afirmando que estão recebendo também o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Qual a recomendação que nós damos? Vá até a assistência social e informe a sua situação para que ela seja regularizada. Qual é a resposta da assistência social? Não se preocupe, você não será penalizado por receber os dois benefícios. Ou seja, pessoas que não têm direito de receber o Auxílio Brasil, atual, o Bolsa Família, porque estão recebendo benefícios do INSS, continuam recebendo os dois benefícios. É claro que essas pessoas não podem ser punidas por algo que, até agora, não existe aí uma fiscalização correta. Algo que vem acontecendo e que foi muito explorado lá durante o Auxílio Emergencial, exatamente quando pessoas que não tinham a mínima necessidade de receber, recebiam o Auxílio Emergencial. Pessoas que tinham muito recebiam o Auxílio Emergencial e que não foram punidas por isso. Então, uma situação que deve ser corrigida para que milhões de brasileiros que estão agora na fila para receber benefícios assistenciais tenham acesso a essa ajuda muito necessária. Compartilhe essas informações. Assim que eu tiver mais notícias, eu vou trazer para vocês. a previsão é que se isso for feito agora em março de 2023, essa autorização do INSS, que está travando o compartilhamento de dados da revisão do cadastro do Bolsa Família, a partir de abril, teremos uma grande surpresa. As pessoas não vão precisar nem ter o cuidado de se identificar. Elas serão localizadas e retiradas do Cade Único de uma forma bem simples e rápida, sem precisar gastar com assistência social, sem precisar também deslocar as pessoas até a assistência social. Tudo feito remotamente através do cruzamento de informações. De quebra, isso vai ajudar em muito, muito, muito. Vai ajudar, por exemplo, pessoas em outras situações. Temos, por exemplo, a mesma prova de vida do INSS que hoje é feita através do cruzamento de informações. Então, não se preocupe. Você que tem o Cade Único pode ficar despreocupado. Essa função é do governo, já deveria estar sendo feita desde 2020, está dentro ali da reforma da Previdência de 2019, mas não foi feito nada até agora. As pessoas continuam recebendo mesmo sem ter direito. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, já deixa aqui nos comentários para que eu possa voltar em outras oportunidades. Que Deus abençoe a cada um. de vocês que acompanham os vídeos do canal. Espero que vocês estejam entendendo essas situações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, mais uma vez o convite aqui para participar desse trabalho. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. Vocês não pagam nada por esse trabalho informativo que eu faço todos os dias. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.